Provoca um acidente, você vai ver a imagem da câmera de segurança. Foi na Avenida Colombo, aqui em Maringá, no cruzamento com a rua Mandaguaçu. Por Deus que o motociclista não foi arremessado contra um poste. E agora o rapaz está com a perna quebrada, está em casa, não podendo trabalhar. E o motorista causador do acidente, ó, não assumiu a responsabilidade. Fugiu do local do acidente que ele provocou. Os detalhes com você, Claudio Omar. O vídeo mostra o momento exato da colisão, envolvendo o automóvel e a motocicleta. Repare que o carro, ao que tudo indica, pretende fazer uma manobra entre uma pista e outra na Avenida Colombo. Ele estaria na pista da esquerda e então passaria para a direita, quando atinge o motociclista, arremessando ele a vários metros. Por dois ângulos, o acidente ficou registrado. E segundo relatos do motociclista, a pessoa que estava pilotando a moto, o motorista não fez a sinalização que trocaria de faixa. E por essa razão, ele também não teve o que fazer para evitar a colisão. As imagens mostram ainda que depois de caído, ele se levanta rapidamente e vai em direção à BR-376. Ainda um trecho da Avenida Colombo, em Maringá, já na saída para Iguatemi. Ele faz isso para tentar ver melhor o automóvel, pegar alguma característica importante, mas ele não consegue. Ele volta depois e a princípio está bem, só que ele sente depois uma fratura importante na região dos pés. A gente percebe ainda nas imagens que uma pessoa se aproxima na tentativa de ajudá-lo e logo depois então o socorro é chamado. O acidente aconteceu nesse local onde nós estamos. Ali ao fundo, a BR-376 e aqui onde o rapaz de 20 anos caiu. Avenida Colombo com a rua Mandaguaçu. Aqui, olha só, ainda algumas marcas, alguns sinais onde a motocicleta caiu. Onde o rapaz também caiu, olha. São pedaços de vidro, pedaços da moto que ficou bastante destruída, como a gente vê nessa imagem também. A moto bastante danificada. E repare que ele passou muito próximo a esse poste. Por muito pouco, ele não atinge o poste e aí, consequentemente, os ferimentos seriam muito maiores. Nós fomos até a residência do jovem em Mandaguaçu. O encontramos em repouso. Está com um ferimento importante em um dos pés. Vai ter que ficar nesse repouso por pelo menos 60 dias. E o que ele deseja é que o motorista se apresente para ajudá-lo com os custos desse tratamento. E algo que o preocupa também. Ele estava em uma empresa no período de experiência. E ele acredita que vai perder o emprego também. Diago, como é que aconteceu lá no dia? Conta pra gente. Eu estava voltando ali do Catuai, né? Fiz o balão. Aí o rapaz, ele estava na faixa da esquerda. Ele deu uma que entra na direita, ele voltou para a esquerda na faixa dele. E jogou o carro em cima de mim e foi embora. Se eu estivesse batendo o poste, eu tinha quebrado a cabeça, o braço ali. Passei raspando o poste. E ainda bem que você estava usando o capacete, Alicente. Estava bem preso o capacete. Eu uso sempre bem preso, porque vai ter a cabeça, o capacete morre, né? Bate a cabeça. Agora eu vou ficar 60 dias em casa, parado, né? E sem poder trabalhar. E você estava na experiência na empresa? Estava na experiência na empresa, rapaz. Mas voltar a trabalhar, vai ser mandado embora. Porque 60 dias e a firma já não gosta, né? Vai ser mandado embora. Na verdade, o que você deseja? Você quer que a pessoa, então, se manifeste, te ajude de alguma forma? Isso, isso. Manifeste. Pelo menos pagar os remédios, né? Pagar os remédios, o conserto da moto, pelo menos, né? Não precisa socorro na hora, mas... Se ajudar, pelo menos achar a prática do rapaz, o cara se manifesta, vai ser de grande ajuda, né? Tá aí, o rapaz está pedindo...